Galera, bom dia! Boa segunda, né? Ó, já estamos firme de novo aí na obra. Secou, já deu uma secada boa. Sexta-feira a gente não trabalhou por causa da chuva. Sábado eu estava meio molhadão. Eu vim aqui, só mostrei pra vocês. Vou mostrar aí o que a gente está fazendo aqui, tá? O que a gente está inventando aqui. Aí, galera, fizemos a desforma dessas vigas aí, ó. Desformemos tudo, tá? Deixei uma escora no meio aqui, ó. Essa caixa minha aqui, ó, daqui até ali, tem 4,30m, tá? 4,30m aqui, ó, vão onde está pendurada a área. Aí tem um pedaço de paleta. Ela dá 5,30m de fora a fora, tá? Então a gente desformou ela, a gente concretou ela quarta-feira passada. Desformou, deixamos escorada ali, tá? Uma viga de 30m livre por 11,5m, que é a largura da... Que é a largura da lajota aí, tá? Ó, ó, 11,5m por 30m. A desformemos, estamos organizando a madeira. A desformemos aquela ali também, ó. Aquela ali já é menos. Ela é 20 só. E aquela ali, 15. Contra vergas de... É vergas de porta, né? Aquela ali eu usei uma ferragem de 8mm. E aqui, de 1 quarto. Ali naquela ali, eu usei também de 8mm. Agora, aquelas ali que tem apoio, a gente está usando ferragem estrivada, tá? De 1 quarto. 1 quarto é 6.3, né, galera? Porque eu já fiz vídeo, tá? Eu mostrei essa viga aí pra vocês aí, como que eu montei, né? O painel aí. A gente mostrou também concretagem, ó. Esse pilar aqui que a gente fez um travamento. Mostrar pra vocês que não abriu, ó. Tá certinho, tá vendo? As vigas da gente também, ó. Os concretos que a gente tenta fazer. Pra não tá abrindo. Ó. Os cacharias, né? Evitar de ficar abrindo. Senão depois tem que ficar cortando. Aí fica feio, né? Ali, ó. Pra lá já tá feita as telas. Os paletinhos em cima aí, né? Foi preenchido pra chegar na altura de lá. Então essa parte aqui tá tudo feita as contravergas. Agora aqui, ó. Eu tinha parado sexta-feira, né? De... Por causa da chuva, né? Eu tinha parado ali. Aí eu já dei continuação pra cá. O Edson tá fazendo uma limpeza pra nós aí. Tava meio... Não deu tempo de fazer a limpeza na quinta, né? Aí sábado... É. Sexto choveu. Aí já tá fazendo uma limpeza. Então já tô finalizando essas vergas tudo. Que nem eu falei. Eu gosto de encher pilar junto com as vergas. Esses pilares inteiros, né? Eu já tô dando continuidade pra cá, ó. Já tô virando aqui pro banheiro. Aqui, ó. Já fiz essa caixa aqui. Travei ela aí. Fiz essa caixinha aqui. Essa aqui, né? Então, ó. Vem de lá. E já vem fazendo tudo aqui. Um travamento só. Aqui no quarto, né? Ó. Então ali já tá. Agora é só colocar a ferrada aí dentro. Acabar de travar essa caixa aqui, ó. Põe uns... Põe uns pregos aqui, ó. E marra um arame. Não precisa mais do que isso. Aquela ali também já deu um adiantado. Aqui agora. Tô no processo aí, né? Ó. Agora eu vou pregar essa. Fazer essa caixinha do canto aqui. E fazer aquela lá também, né? Pra já vir com essa aqui, ó. Porque daí ela vai pegar... Vai fazer isso aqui. Fazer isso aqui. E virar. E lá na frente lá, ó. Tudo de uma vez só. Depois dessa aqui. Eu vou fazer separado. Ainda falta acabar de... Fazer um levantamento de lajota aí. Beleza? Então é isso aí, galera, ó. Agora eu vou dar mais uma adiantada ali. Tá faltando... Complementar a lajota aqui e aqui, né? Pra chegar na altura de laje. E depois que... Vamos concretar essas caixas. Se Deus quiser. Acabar de enjeitar aqui. Já colocar as ferraginhas dentro. Mais tarde nós já vamos concretar ela também. Pra terça-feira já tá também... Assentando o resto de lajota aí em cima aí, ó. Pra finalizar. Vou mostrar pra vocês ali... Por cima um pouquinho, beleza? Aí, galera. Tô aqui na escada aqui, ó. Então é desse jeito, ó. Vem lá. Naquele banheiro. Passa no posto de iluminação. Passa por esse quarto. Ó, tá faltando colocar essa tábua aqui, hein. Passa nesse quarto. Passa por esse quarto. Faz a porta do banheiro. E faz aquela parede lá que é o vidrô do banheiro ainda, ó. Fazer isso aí, ó. Tudinho. Tá? Aí depois a gente já vem enchendo de lá pra cá. Aquela viga lá também, ela veio, ó. A gente já concretou até ali. Ela vem em cabeça ali. Que ali é a porta do quarto, ó. A obra tá assim, galera. Como eu falei, tá faltando essa... Fazer esse fechamento de lajota. Mas daí a gente já vai finalizar. Concretar essa caixa hoje. Aí a gente já finaliza essa lajota. Essas partes de lajota aí. Tem parede mais alta do que a outra, pessoal. Que tem viga que é invertida. Então tem viga que é invertida. Então ela é mais alta. Tá? As que não é invertida, a gente vai fazer 18 de caixa. E mais 12 de laje, né? Então vai pra 30. E algumas são invertidas e fica na altura já normal. Por isso que tem algumas paredes que é mais alta do que a outra. Beleza? Vou dar uma adiantada aqui e aí quando eu for almoçar, eu finalizo o vídeo. Tem uma meia hora aí pra me almoçar. Daí eu mostro que eu já finalizei e a gente finaliza o vídeo. Beleza? Aí, pessoal. Já fechei ali o banheiro. Aquela parte ali. Fechei aqui, ó. Que tava aberto, ó. Aí já fechei. Essa perda em cima. Já deu uma adiantada aqui nessa outra aqui também, ó. Tá adiantado. Tá faltando só fazer uns rematinho lá por fora. Ó. Aqui, né? Que faltava, ó. Já finalizei essas partes. Agora eu vou finalizar ali a parte de fora ali, ó. Vou mostrar aqui por cima pra vocês aqui um pouco, ó. Tá faltando eu finalizar uns detalhes ali. Que nem eu falei, ó. Ela vem lá do vitrô do banheiro, pra cima da porta, pra cima desse quarto. Vai aqui e vai, vai, vai e virou. Agora aquelas ali, nós não chegou aqui na coluna, não. Passou ali uns 60 centímetros, mais ou menos, só. Embaixo e em cima. É o que pede a norma, tá? 30% do... 30% aí. Aí. Então agora eu vou finalizar uns detalhes ali na frente. Colocar as ferrais, travar, né? Mostrar ali na frente pra vocês. Finalizar ali, ó. Essa parte aqui. Falta aqui, né? Furar, põe arame, né? E essa... Essa parte aqui, ó. Finalizar esse detalhe aqui. Aqui como a coluna é virada, aqui deu uma boneca no vitrô, ó. De fazer uma cantoneirinha por dentro. E ali põe uma tabinha. Passar uns arames ali, travar. E depois montar a ferragem. E põe os ferrinhos em cima aí pra travar. Depois eu mostro pra vocês. Olha que eu tiver finalizado. Coloca as ferragens dentro e mostro pra vocês aí. Finalizar o vídeo. Beleza, galera? Aí, pessoal. Finalizei todas as caixas, tá? Ali. Tá finalizado. Ali também, ó. Só pra vocês aqui. Finalizado aqui, ó. Tudo travado. Tudo certinho. As caixas aqui também, ó. Tudo travado aqui, ó. Tá? Certinho aí. Agora o que eu faço? Eu meço todas elas. Todas as ferragens, né? Que agora eu vou colocar as ferragens. Então eu vou lá, meço. Anoto aqui, ó. Nesse pedacinho de madeira. Meço uma por uma aí, ó. Certinho. Tá? Anoto aqui. E vou lá agora cortar onde tá as ferragens. Vou mostrar pra vocês. Ali, galera, ó. Nossa ferragem tá ali, ó. Tá? Foi amarrada inteira a parte das contravergas. As vergas, tá? E a contraverga foi amarrada inteira. Então tá tudo aqui, ó. Aí eu vou lá. Meço o tamanho, né? Põe aqui no pedacinho de madeira. Eu medi todas elas. Então tá aqui. Tem as de 5,16, né? E tem as de 20. E tem as que é de 15 aí, ó. Agora eu vou marcar e cortar todas elas. Beleza? Pessoal, então é isso aí, ó. Fim do dia. Caixaria foi finalizada a parte das minhas vergas aqui, ó. Tá? Esses pilares aqui, esses vergas. Finalizei. Já travei. Coloquei esses ferrinhos aqui que eu tô travando com esses ferrinhos a parte de cima, tá? Então, ó. Peguei aqui o banheiro suíte, né? O suíte. O banheiro. Peguei aqui esse aqui que é um poço de iluminação. Esse quarto. Passou reto aqui, pessoal, ó. Pegou outro quarto ali e pegou aquele banheiro ali. Tanto a porta daquele banheiro quanto o vitrô ali, ó, tá? Passou de fora, fora as vergas, tá? Eu vou tá fazendo um vídeo, pessoal, pra vocês. Depois, amanhã eu vou tá colocando, falando porque que eu não tô usando treliça, tá? Na treliça aqui, nem a contraverga embaixo e nem na verga, tá? Eu vou tá postando um vídeo e falando pra vocês aí como que eu dobro, que eu meço, que eu dobro, que eu coloco a ferradinha e porque eu não tô usando treliça, tá? No vídeo aí, no próximo vídeo, que eu vou tá postando amanhã. Vocês vão tá... Eu vou tá explicando porque que eu não uso treliça, beleza? Então é isso aí, galera. Ó, o dia já foi. Cinco e meia da tarde. A gente não conseguiu concretar hoje, mas amanhã cedo vamos fazer a concretagem. E já vou dar início já em outra caixaria ali, beleza? Então é isso aí. Fica todo mundo com Deus. E Deus abençoe todo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.